Vamos ouvir o Tenente Quatroque, ele é comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Iturama, vai falar de dois acidentes na MGC 497, ocorridos na última terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Infelizmente, teve uma vítima fatal, né, Ué? Infelizmente, uma vítima fatal. E o Quatroque vai trazer agora, gente, um alerta, vai falar dos acidentes, mas o que é muito importante também, né, você que está nos acompanhando, você condutor, quando for transitar pela rodovia, principalmente aqui, ó, sentido, posto Carlitos aqui, redobre as suas atenções, né? É um trecho extremamente movimentado, a rodovia está em péssimas qualidades, péssimas qualidades, não tem sinalização nenhuma, né, nenhuma. Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo. E o Quatroque atendeu aqui a nossa reportagem e vai trazer aqui algumas dicas, vai estar falando também sobre esses dois acidentes, né, infelizmente, um com vítima fatal, que teve na noite da terça-feira, e um outro também, que foi um atropelamento aí de animal, né? Então, a gente vai trazer esses dois acidentes aí, o Quatroque fazendo essa alerta para a nossa comunidade, para você, condutor. Agora, 8h47. Bom dia, ouvintes, Tenente Quatroque, trazendo as informações do trânsito, no dia 20 de outubro de 2020, nessa terça-feira, tivemos dois acidentes de trânsito na nossa região, uma sendo aqui no município de Iturama e outra no município de Carneirinho. Lembrando que o quarto pilotão de Polícia Militar Rodoviária atende os municípios de Iturama, Carneirinho, Limeira do Oeste, União de Minas e Campina Verde. No dia 20 de outubro, por volta das 20 horas e 20 minutos da terça-feira, tivemos uma colisão frontal na MGC 497 e KM 243, entre o posto Carlito e o frigorífico Iboi. Então, a nossa VP da Polícia Militar Rodoviária, ela estava transitando na rodovia, quando viu o veículo Santana realizando a ultrapassagem e manteve na contramão. A viatura teve que sair da pista para não se envolver no acidente. Então, a viatura resolveu voltar para poder abordar esse veículo. Mas, no que ela foi tentar voltar, o veículo já tinha colidido com um caminhão que estava na faixa, ou seja, o veículo continua na contramão até bater no Mercedes-Benz. Infelizmente, o condutor do veículo Santana, ele veio à morte no local do acidente. É um senhor de Iturama, de 69 anos. Ele ficou preso nas ferragens. Então, a perícia foi acionada, o clube de bombeiros acionado. Foi feito o serviço de perícia retirada do corpo. E, infelizmente, perdemos mais uma vida em nossas rodovias, entre o trecho de Iturama e o Poço Carlito. Eu peço atenção redobrada aos nossos condutores. Começou a chuva há três dias e já temos vários acidentes de trânsito. Não sabemos o motivo específico desse acidente de trânsito aí, mas é necessário redobrar a atenção. Também tivemos um acidente de trânsito na MGC 497, lá em Carneirinho. Foi um acidente de trânsito com atropelamento de animal. É um animal na pista, tinha três animais, três cavalos na pista. E, segundo o motorista, não foi possível evitar o atropelamento. Foi na MGC 497, com a M318, próximo já da Ponte do Porto Alentácio, no dia 20 de 2020, também na terça-feira, por volta das 20h e 25h, período noturno. Então, o motorista alega que não foi possível desviar dos animais, eram três animais, e foi atropelado eles, sendo que os passageiros foram socorrer pela ambulância, por conta do sobrou de Carneirinho. Então, tivemos esses dois acidentes na nossa rodovia, na terça-feira, no dia 20 do 10. E eu peço mais uma vez aos motoristas, e também aos proprietários de animais, que têm animais aí cercas, próximo da rodovia, que tenham total cuidado com essa situação, total cuidado com seus animais, a guarda, para que não vá para a pista. Pode acontecer de um acidente e ter vítima fatal. Só de ter vítima ou ter um dano patrimonial, já é algo grave, um animal na pista. Ainda mais, né, vitimando pessoas, e com vítimas fatais em alguns casos. E também, muita atenção, também, no trecho Turama ao Posto Carlito. É um trecho que tem acontecido acidente. É um trecho que devemos redobrar a tensão. É um movimento que é mais intenso, porque ele acumula o trânsito da 426, que vem do estado de São Paulo, e da 497, que vem do Mato Grosso do Sul. Então, esse trecho aqui fica carregado de veículos. E, então, toda atenção é necessária para que possamos evitar acidente. Então, bom dia a todos. Tenente Quatroque, comandante do 4º Pilotão de Polícia Militar Rodoviária, em Iturama. Obrigado, Tenente Quatroque, trazendo essas informações e desses dois acidentes, e alertando a nossa comunidade, né? A você, condutor. Gente, vamos respeitar as leis do trânsito, não é verdade? Olha, respeite ali a velocidade daquela via. Não adianta, às vezes, você querer chegar rápido em seu destino, de repente você não consegue chegar. Então, vamos ter bastante cautela no trânsito. Vamos seguir aí as recomendações do Tenente Quatroque, aquilo que você aprendeu na sua autoescola também, colocar isso em prática aí no trânsito. Tá bom? W.A.